De maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea. O que pode ser analisado numa data que recebe o codinome de uma data marcada pelo ouro? Daí você pode compreender a importância desta data na nossa história, mas acima de tudo, na sociedade atual. Voltando no tempo, eu analiso com vocês o roubo de mais de 12 milhões de vidas que foram extraídas do continente africano. 46%, aproximadamente 5 milhões, veio para o Brasil. Essas peças foram envolvidas dentro de um modo econômico chamado de capitalismo comercial. Era o mercantilismo. Vidas tratadas pela aristocracia e pela alta cúpula da elite como peças, projetos, peças de uma engrenagem que serviriam para o enriquecimento de famílias. O século XIX representou um basta. Um momento em que vários segmentos da sociedade começaram a se articular no combate a essa escravidão vil, sanguinária, que representaria um signo trágico para a sociedade brasileira e mundial. Era o momento de repensarmos. E a sociedade, pouco a pouco, foi se articulando. Nas décadas de 60, 70, mais de 20 agremiações passaram a combater essa estrutura. Entre 70 e 85, mais de 220 agremiações. Tivemos articulação com o aparecimento de advogados, inclusive Luiz Gama, o advogado negro que conseguiu com a sua oratória, com o seu vernáculo aprimorado, defender essa belíssima causa. Nós também tivemos outros grandes homens, como José do Patrocínio, André Rebouças. Até que, no ano de 1888, João Alfredo, um político conservador, teria estabelecido esse projeto. Passado no Senado, chega até os braços de... A grande menestrel. A grande mulher. Exatamente. Uma mulher regente, que abriria os passos para uma grande transformação no país. Afinal de contas, o segundo reinado foi marcado por mudanças no campo econômico, no campo político. O Brasil viveu o saculejo da guerra do Paraguai, fazendo com que soldados, ao voltar da guerra, também erguessem a bandeira para combater o trabalho escravo. Eu me refiro à Princesa Isabel. A mulher que, com a grande arma, a caneta, o pincel às mãos, pudesse dar um fim a esse momento, assinando a lei áurea. Porém, a partir de 1970, com os movimentos ativistas, nós temos uma mudança. Esses grupos passaram a valorizar uma outra data, o 20 de novembro, data do assassinato do grande líder negro, Zumbi dos Palmares. Outros tentam tratar o 13 de maio como uma data que não se deve levar em consideração. Mas não! Não podemos agir dessa forma. Compreendendo o contexto e o momento, o 13 de maio tem sua importância porque representou o termômetro do amadurecimento de uma sociedade que, com suas limitações, tentou dar um basta a essa página negra da nossa história. Hoje temos a consciência negra em 20 de novembro. Mas não podemos deixar de lado o 13 de maio. Não podemos deixar de lado até mesmo uma situação à parte que ocorreu em um quilombo no Rio de Janeiro com a plantação das camélias, as camélias brancas, uma flor que hoje pode ser posta de lado, mas que a partir de hoje, com o seu professor Mardoc do Colégio Divino Mestre, traz esta nova versão. As camélias foram símbolos, as camélias brancas, de um comportamento ativo no combate à escravidão de homens por homens. Venho aqui agora, no 13 de maio, então, colocar um lembrete. Precisamos amadurecer a consciência para jamais voltar na história. E combater, acima de tudo, qualquer forma de discriminação. O que me faz lembrar, por exemplo, uma frase de um grande líder negro africano, Nelson Mandela, que após conquistar a sua liberdade, havia bradado. Nikosi Siquelele, África. Mas agora, com a minha licença poética, eu brado a vocês. Nikosi Siquelele, Brasil. Deus liberte o Brasil de toda e qualquer forma de discriminação. Parabéns, 13 de maio para uns, 20 de novembro para outros. Mas parabéns, acima de tudo, à união da raça humana, pelo bem-estar de todos. Um abraço.